Foi uma experiência muito interessante, tivemos a sorte de que fomos o último workshop, por isso os alunos já tinham alguma experiência de animação, já percebiam como é que as coisas funcionavam frame a frame, por isso foi mais fácil para nós puxá-los para um projeto um bocadinho mais complexo, uma história com princípio, meio e fim, em que misturamos diversas técnicas. Em relação a este grupo muito específico, para mim como formadora, foi um trabalho diferente porque tínhamos que trabalhar sempre com intérprete de língua gestual, tínhamos que perceber de que forma é que eles entendem a linguagem, qual é o processo de comunicação, especialmente dentro da animação e da pixelação, em que exigimos um trabalho quase de marioneta, tivemos que reaprender como é que podíamos estabelecer uma comunicação com os alunos sem interferir no trabalho e sem obrigá-los a estarem sempre a recorrer à intérprete.